Boa tarde, pessoal! Seja muito bem-vindo ao novo vídeo do Calhau Patrícia Sanha, com a Blogueirinha Kátia. Gente, dando prosseguimento à imersão no mundo escala, nós vamos trazer mais uma novidade. Blogueirinha Kátia, você viu a foto que eu te mostrei da coleção? Falta pouco ou não falta pra gente completar? Eu não vi a foto ainda. Você não viu a foto, não? Não vi, não. Você viu, eu te mostrei no outro vídeo, Blogueirinha Kátia. Falta a foto dos 10? Blogueirinha Kátia tá tão desmemoriada, gente. Eu mostrei no outro vídeo. Eu ouvi e esqueci. Quando nós temos que gravar, eu mostrei pra ela e ela esqueceu. Mas, enfim, falta pouco, né? Você falou até que tá faltando uns 10, mas eu acho que falta um pouquinho mais. Mas... Tem bastante máscara desse produto. Antes de tudo... Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Veja o vídeo até final, pessoal. Por favor. Gente, no vídeo de hoje, mais um escala. Só que o escolhido de hoje, Blogueirinha Kátia mostra pra eles. Esse pote verde tá lindo. Adorei esse tom de verde pra unha. Então vai ficar uma maravilha. Olha que lindo, gente. Mostra lá pra eles, Blogueirinha Kátia. Olha que maravilha. Brogueirinha Kátia e escala botânica, gente. Jaborandi. Vamos ver, Blogueirinha Kátia, o que tá escrito aqui na frente. Vamos lá. Jaborandi e camélia do... Camélia do campo, gente. Vocês verem que cada... Cada família escala tem escrito uma coisa. É cada escala é uma linha. Essa aqui é a linha expert. Essa aqui já é uma linha botânica. Então, cada escala, você vai ter uma proposta, né, Blogueirinha Kátia? Então tem um monte de creme ainda pra comprar, né? Gente, Jaborandi e camélia do campo. 2 em 1. A Blogueirinha sempre tá perguntando se o produto é 2 em 1, que ela pode usar como creme pentear também. Esse é 2 em 1. Pode ser usado como creme pentear e como creme hidratante. Força surpreendente para os cabelos fracos. É só olhar aqui, neném, ó. É só olhar aqui, ó. 2 em 1. 2 em 1. Você vai olhar aqui na frente, pessoal. Você pode ser usado como creme de pentear também. Liberado. Gente, a linha Jaborandi e camélia do campo, escala botânica, foi formulada com extratos naturais, que aliam o perfume da camélia e o poder fortalecedor do Jaborandi, oferecendo uma hidratação profunda, sem pesados frios. O Jaborandi possui profilidades de hidratantes e fortalecedoras para cabelos secos e opacos. Tem o poder de amaciar, revitalizar e prevenir a queda dos frios, por ser rico em pilocarpina. Pilocarpina. Repete, Bruno, né, Caixa? Pilocarpina. Um princípio ativo que atua... Pilocarpina. Isso aí, parabéns. Um princípio ativo... Que atua na circulação periférica e nutrição do bumbo capilar. Favorecendo a circulação, proporcionando balanço, leveza, maciez e brilho nos cabelos. Ela pode ser usada como condicionador, pode substituir também. É uma linha 100% vegana, pessoal. Livre de petrolato, parabéns, silicone e óleo mineral. Ideal para cabelos fracos. Mas, Patrick, você não falou em qual etapa do cronograma essa maravilha se encaixa? Hidrata... Hidratação... Isso aí! Gente, hidratação, porque tá na renda certa. Hidratação, nutrição e reconstrução. Esse vai se encaixar no cronograma de hidratação. Blogueirinha Cátia, achou ele o quê? O cheiro. O cheiro, gente, é muito agradável. Tem esse cheiro de flores. Gente, muito gostoso, gente. Ele tem cheirinho. Né? Mas o bom... Flores do campo. A vontade da linha Scala é... São produtos que não tem o cheiro tão intenso quando você puxa. Esse é um cabelo cheiroso, né? Gente, engraçado. Nossa, é um cheiro suave, mas delicioso, assim. Muito agradável, porque não deixa aquela coisa... Ai, gente, um cheiro de limpeza, de cabelo limpo, bem cuidado. Pra quem tem alergia, né? Esse creme é ótimo. Gente, um porém que eu tava pensando. Em relação ao produto ser 2 em 1, achava que ele era mais líquido. Mas não. Esse é 2 em 1... Esse é mais grosso, ó. E, ó. Ó, tá vendo? Tem uns que são mais... Gente. Mas a alo tem um que são mais grosso. Mesmo não sendo 2 em 1, então, ó. Não tem alo e grosso que fala, não, né, né? É mais... É consistente. É consistente, isso. Esse não é 2 em 1 e é mais de virar. Esse aqui... Esse não é 2 em 1 e vira. Se você virar, ele vai cair tudo. Esse aqui é 2 em 1 e você vira e ele não cai, pessoal. Aqui, ó. De cabeça pra baixo, ó. Ó. Só se balançar muito. Só se balançar muito. Como já virou duas vezes, ele vai ter que ir pra cair. Mas você não caiu, cara. Não caiu, cara. Tá bom, tá bom. Não caiu, gente. Blogueirinha Cátia, fragrância ok. Resultado ótimo. Estamos testando durante a semana. Seja só aí, pessoal. Compre, experimente. Você não precisa se matar. Porque com... A máscara e hidratação tão cara, porque tem, né? Mais em conta, né? Pra você hidratar. E você pode ir, né? Hidratando. Uma semana você hidrata com um. A outra você hidrata com o outro. E vai, meu filho, ó. Cuidando dos cabelos. Uma semana você faz o quê? Cuida com um. Outro dia você cuida com o outro. E vai fazendo assim. Vai balebando. Essas pessoas aqui que fazem muita química no cabelo também, né? Fazer muita hidratação. Gente, não tem desculpa pra você não cuidar bem das suas madeixas. Tem a blogueirinha Cátia? Eu estou usando. Eu usei hoje. Ele aumentou agora um pouquinho, tá? Eu estava comprando por 599, vai dar 6,50. Mas ainda está, ainda dentro do... O homem falou que era promoção do Black Friday. Rapaz, se você tiver filhas, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Se uma mulher casada tiver filhas, compra pra família toda e estoca. Pra família toda. As filhas, todo mundo pode usar. É só não enfiar a mão. Pegar com a colher. Né? Isso aí, gente. Dá pra família toda. É, sempre testar. Já pensou você comprar um tipo de dança pra cada filha? Aí usa isso aí pra todo mundo. É uma dica econômica que o blogueirinha Cátia está dando. Você pode comprar um deles, sua família toda usa. Eu comprar pra mim e pra minha filha aqui. Eu usei o Mamaiua Neve e eu adorei o resultado, gente. Ó, ó, maravilhoso. Cabelo fica macio. Gente, é... Ele fica assim pra amanhã testando os cremes. Vai lá com a tua cabela. Gente, é mais um produto testado e aprovado. Seja o joinha. Monte o seu cronograma. Ele vai entrar no cronograma de hidratação, como foi falado. E não tem desculpa, não sei cuidar. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui. Comente com o partilho. Se inscreva. Dá seu like. Você que é o de paraquedas, seja muito bem-vindo. Ah, fala isso. Se você comprar e usou, se você gostou, comente aí pra gente, ó. Compartilhe com seus amigos. Fala que a gente testou e aprovou. E se caso você goste da gente, seja membro do canal com planos a partir de 4h99. Você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Tchau, tchau. Vamos lá.